Houve já esclarecimentos de dados pelo Sr. Secretário-Geral à 1ª Comissão, à porta fechada, onde ficou tudo esclarecido, o Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações que depende da Assembleia da República e cuja probidade ao longo de todos os anos nunca foi posta em causa, por unanimidade disso não houve qualquer atuação ilegal. Portanto, não vale a pena queremos substituir-nos a quem é competente para fazer essa avaliação. Eu, numa minhas funções de responsável pela tutela dos serviços, todo esclarecimento que tenho é nesse sentido. E os próprios serviços já esclareceram que ninguém lhes deu instruções para agirem, ninguém lhes deu ordens para agirem, agiram porque perante a informação que tinham disponível, no contexto em que a tinham e no contexto geral, que por razões de segredo de Estado não posso desenvolver, entendeu que era o nível de atuação adequado. Fez um telefonema, marcou um encontro, recebeu. Ninguém do Governo foi informado, nem o SIS, ninguém do Governo deu ordens, nem o SIS tinha que informar coisa nenhuma, porque não é esse o nível de tutela. Essa coisa que eu vejo nos jornais. Não é credível que o SIS haja numa operação desta natureza. Dizemos qual é a natureza. Isto tratava-se de uma operação meramente corriqueira e, em regra, os serviços de informações não informam o Primeiro-Ministro das operações antes de elas serem realizadas e aquilo a que o Governo tem acesso e os outros órgãos de sobrinha têm acesso são as informações recolhidas pelos serviços como produto da sua atividade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.